o caixas da plane de hoje o bizarro advento e bisa é aventuras bizarras de jojo bolha de ramon crono brabo mano na thumb e esse maluco tá parecendo o dia o ano é muito parecido com o tio na thumb véi bora lá é igualzinho ela é uma plataforma de negociações onde você pode ganhar dinheiro utilizando gráfico binário criptomoedas estreia ainda popular você nem precisa comprar moeda é só prever se o preço vai subir ou cair e outra sabe o que é melhor você pode usar um multiplicador e dessa forma você consegue lucrar mais do que o dobro legal né mas não esquece de administrar bem esse dinheiro tá e o legal daí que o valor mínimo da negociação é de apenas um dólar invista pouco e lucra muito e você pode fazer isso em casa tanto pelo aplicativo quanto pelo site tanto pelo celular quanto pelo computador pra você que quer começar a investir aí que option vai ser sua melhor amiga caso tenha despertado seu interesse o link pra equipe vai estar aqui na descrição e no seu comentário fixado obrigado pela sua atenção agora vamos pro vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Quando eu era criança Isso me mudou Já sei o que vou fazer Como forma de vingança Eu vou matar você Você nem me reconheceu Então por que me salvou? A verdade ficou clara A vontade do meu avô Na nossa família herdada É isso que inicia A minha jornada Meu nome é Tiza Zé Félix E eu não tive uma história feliz Mas é isso que me fez ser forte Treinos aumentam a força do corpo Calmas aumentam a força da mente Com o Ramon Aumentei os dois drasticamente Então vem pra cima, moleque Você tá pensando o que é? A habilidade que você tem Isso é do início? Não tô lembrado não Acredito que você é o aluno Te falaram que eu tinha que buscar Com sua força atual Não acho que você tenha chance Com o homem duvido É, né? Jojo não me atrapalhe Eles vão pagar Pelo que fizeram Eu vou os matar Ah, eu tô lembrando agora Tá vendo, Juji? É bizarro, mano Você assiste, nem você lembra Você assistindo Nós não vamos contar com a sorte Precisamos de suporte Pra termos uma chance Trinta dias de trem Ó, mudou a levar Vem não me dar minha família Eu vou matar cada homem do pilar Ai, ai, ai Se concentrar e respirar E o seu Ramon fluirá Uma bolha de sabão Forgante Iluminando como o sol Brilhante E o que nos apelir Eu daria a minha vida Uma bolha de Ramon Todos gritam pelo Cisar Treinamento incansável pra lutar Fortificando meu corpo e meu Ramon Tinta dias pra enfrentarmos o homem do pilar Eu preciso ser perfeito Não me contento com o bom A pedra raja Vermelha Roubada Com eles Vamos recuperá-la Com nossos poderes Agora o time de hoje Tá indo rumo à Suíça Só resta o armo e calo Mãe boa, hein? Temos confrontá-lo No momento de praquê Eu não vou esperar mais Solta forte no céu Então nós temos a vantagem Sozinho e vulnerável Esse é o momento pro ataque Seguindo agora os passos do meu pai Eu não tenho a vida toda esperando esse momento Eu achei que eu encurtaria o carro Mas você também me encerra Agora é bonha contra a vida Vem pra cima Cê não tem chance mínima Que também eu amo Melhorei Pois eu não Vou deixar ser em vão Tudo que eu fiz até então Agora você tá vulnerável Cada bolha de sabor Eu garanto que não percebeu Ficamos mais forte pra poder enfrentá-los Mas pelo resto Minhas bolhas de Ramon Não são vários Eu deposito minha energia Se hoje é meu último dia Assim como meu avô Sacrificarei minha vida Pro que eu não fui capaz Eu sei que você tem o dom E como meu último ato Deixo minha última bolha E Ramon Reunida minha família Eu vou lá Brabo, brabo, mano Se concentra e respira E o seu Ramon fluirá Uma bolha de sabão Uma bolha de sabão Lembra o Alba Esponja, né? César, brabo Tchau